Quem é esse doido aí? Quem é esse doido aí? MC a Paratruque, nunca nem vi Tá vendo agora? Cheguei pra mostrar a potaria avançada Hoje ela tá no cio e já disse que me quer Brota aqui na minha base que eu vou te lascar mulher Eu sei que tu senta forte, me lembrou da última vez Quase quebrou minha caceta que cocei lá quantas vezes Ela disse que quer experimentar Quer mordida no pinguelo, quer ver eu esbagaçar Pinguelo pra não parar, mesmo se disseparar É um fetiche muito louco, ela quer ver eu dominar, vai Vai fica de 4, puxão de cabelo, arranca um mega hate Deixa eu sem pelo, dou tapa na bunda, murro na costela Cê grita demais, dou pausada na goela Eu fico leogão, tô jogando um bundão Sentando, sentando, vai, sentadão Tu fala gostoso, não para, mozão Que raba imensa, parece um pavão Em cima e embaixo tu quica, tu quica Rebola a desgraça, escorrega na pica Que mulher é essa, que filha da puta Deixar no chinelo o varasco atituta Na tua cara eu vou cozar 3 litros de porra, tu vai se afogar Na cueca eu tenho uma joia Minha pica é digibaia É o Patrick Belmiro, não, quer dizer, é MC Aparatruque Dança, dança, dança na minha pica Dança, dança, dança na minha pica Vamos ali tomar um banho, limpa essa cara de porra Percebi que tu gostou, gozou tremendo, né cachorro? Calma aí, quem dá até mais, tô virado no satanás Vou te pegar dentro do box e deixar teus pés pra trás Sei que tu gosta do mal feito, de bater, arranhar o peito Mas vou logo lhe dizendo que pra mim não é defeito O pai nisso é treinado, também gosto do esculacho Vou te dar moão na cara, tu me dá moão no sapo Pego no banho, faz a posição, fica de lá de recebar pirocão Água caindo, secando, o tag me arrola em turno, mando vibrante Tu tá gemendo tanto que os visitam as o estado Comentando, minha nossa, isso é um homem ou um carro? E ela senta pras manobras, tipo aqueles motorista Eu adoro, vem beber, faz drift com o cu na pica Aqui é sem sentimento, não pode se apaixonar Ainda tem a tua avó e bisavó pra eu pegar As coroas que eu gosto são fofinhas, são doces Elas mamam sem a chapa, ainda me dá o iPhone 12 Rapaz, esse MC é para truque, é esculhambado, né? Só fala baixaria, credo Não é putaria que cês queriam? Então tá aí, MC é para truque Nunca nem vi